Vaqueira Playboy E minha praia vai queirada, minha lanca, meu cavalo, meu diploma de doutor Pela vida de gato, eu sou rolando e é uma charada louca As looks e Mercedes pra nós é coisa pouca Meu quarto de milha vale mais de um milhão rolando É que Dom Diego leva o meu caminhão e na baia dá pra não ser E com o caranho rocão, vaqueira Playboy, vaqueira Playboy Ranca a top e manda, vai que meu cavalo vai E olhe na badeira, negócio é de boi E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vaqueira Playboy Ranca a top e manda, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz É uma safoneiro E minha praia é maquiada, minha lancha, meu cavalo, meu diploma de doutor Pela vida de gato, eu sou rolando e é uma charada louca As looks e Mercedes pra nós é coisa pouca Meu quarto de milha vale mais de um milhão rolando É que Dom Diego leva o meu caminhão e na baia dá pra não ser E com o caranho rocão, vaqueira Playboy, vaqueira Playboy Ranca a top e manda, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz E o caranho rocão, vaqueira Playboy, vai que meu cavalo é veloz Vaqueira, menino, chama sanfoneiro A vaqueira não fica louca nem no meu cavalo aqui A vaqueira amarela e olha pra trás Deixa o boi cair Vaqueira, vai, vai, vai Ancata, pimanda, vai que meu cavalo é pra nós Vaqueira, menino, chama sanfone, chama sanfone Vai, 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 vai